Vida é correria, é conquistar o pão de cada dia, é acreditar, ter propósito, fazer planos, pagar boletos, ometer erros, amadurecer, escolher os caminhos, mudar os caminhos, se reinventar. A vida é uma grande jornada e nela somos todos aprendizes. As oportunidades é que fazem a diferença. Abra as portas da sua empresa para o programa Aprendiz Legal, porque o futuro se faz hoje. Aprendiz Legal. É legal para a sua empresa, é legal para o Brasil. Nas manhãs de sábado, na Globo, a casa é sua, é da Maria Beltrão, é de todo mundo. Por falar em saudade, chegou o momento...